Opa galera, aqui é o Nelopey e estamos aqui com uma novidade pra vocês aqui no canal, né? Porque novidades aqui não é nenhuma novidade, muita gente tá trazendo esse game aqui E o que isso tá trazendo pra vocês? Porque muita gente fala disso, fala, fala, fala Eu queria ver como é que é realmente esse game que tá trazendo aqui pra vocês Se vocês realmente quiserem me ver jogando mais agário Deixa o likezinho aí e vamos ver se a gente consegue passar de 200 likes Aí eu posso tá trazendo mais agário ou agar.io Se vocês preferirem, né? Bom galera, eu já tô aqui no comecinho porque assim, agar é o tipo de jogo Que você tem vários pontinhos, como se fossem umas células, tá? É um monte de pontinho colorido, como se fossem umas células Que eu vou dizer que como se a gente estivesse dentro da barriguinha da mamãe Se desenvolvendo, criando forma E qual animal, qual ser vivo que vocês gostariam de ser? Então, como eu quero crescer, eu quero ficar forte, mente forte O meu vai se chamar T-Rex Peraí, T-Rex Vai ser o T-Rex, tá bom? Aqui galera, a gente pode escolher time, experimentar ou não Eu vou deixar FFA A gente também pode estar escolhendo aqui Também se quer que tire os nomes Coloca Dark, deixa tudo preto Deixa sem cor E isso aqui, eu não sei o que é isso Então, bora dar play nisso daqui Ih, já começou com o meu T-Rex O T-Rex de começo galera, é bem rápido Ele é ágil, porque ele é pequeno Todos os pequeninos, por isso que o Messi Poxa vida, eu marco o meu T-Rex Acho que eu tenho que trocar o nome dele Eu acho que assim é melhor Tira no saro do T-Rex Vamos ver se agora ele funciona Ai, socorro, socorro Tem umas bolas grandes As bolas grandonas galera Come as pequenas Como eu estou pequena ainda Eu não posso comer certos tipos de bolas Tem que tomar muito cuidado E elas dividem Elas podem te pegar de longe E o mapa, ele é limitado Como vocês podem ver aqui, o mapa é bem limitado Isso aqui galera Eu posso me esconder nesse lugar, porque Que o grandão que vier pra cá Que encostar nisso aqui Ele vai se dividir E eu me escondendo aqui Eu não vou me dividir, não vou morrer Ah não Eles viram isso O cara testou a minha hipótese Bora lá de novo Estamos comendo muito Vamos lá, tira no saro Mostre que você é feroz Mostre sua Ah, até comi o oito Porra Eu, eu, não Hitler, não Hitler, não Hitler, Hitler do mal Não Hitler Hitler Estamos iguais Legal Ele não me comeu O Hitler não me comeu O levou mal O grandão vai comer ele Eu não acredito Só pode ser uma barbaridade Nossa Quase que o Hitler me comeu Gente, ele testou Ele tentou Tentou me comer Ainda bem que eu acho que eu tava com a mesma pontuação que a dele E ele não conseguiu me comer Tá Eu tenho que ficar por aqui Me protegendo Porque é muito perigoso Aqui ó Por aqui Ih, o Hitler de novo O Hitler de novo Hitler Vem cá, Hitler Olha ali Vou pegar esse aqui É, eu vou pegar Não, não Não quero mais não O KC O que é KC? Ah, uma coisa que eu achei interessante Se você quiser colocar É, figurinha É, você tem que Dar o nome É, que exista Esse tipo de figurinha Aqui Ó, comi o cachorro Aqui Eu não consegui, galera Ele se dividiu Deu muito mal Eu fico ali Só esperando O povo dividir Assim, eu vou crescer Vai ficar enorme Igual aqueles ali O primeiro lugar tá Unnamed Cell Eu entrei aqui, né Na América do Sul Vou comer isso aqui, ó Cells Que horror Comi mesmo Isso aqui Tinha que comer mesmo Porque ele não presta E esse aqui também quer comer Vem cá, vem cá, vem cá Ih, a Aixin tá vindo Cuidado com a Aixin Cadê as promoções, Aixin? Quem comprou alguma coisa Na Aixin, ó Agora tá caro Isso aqui eu não posso nem encostar Se eu encostar vai Dar problema Outro dia já se dividiu Pra caramba A gente aperta Se não me engano O espaço Pra se dividir, tá? Ai, ai, ai O KC tá querendo vir aqui, man E eu cada vez mais Que cresço Fico mais lenta possível Vamos comer o Facebook E o Facebook não tá legal O Facebook tá trazendo muito lag Tá difícil Quer comer esse Facebook Ah, não quero celular Não quero mais Não, 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 não Ô, Goku Não, o Goku Não O Tiranossauro tem que... Não, socorro Tá o KC ali Eu tô muito longe De ficar em primeiro lugar, galera Os caras lá estão muito grandes 007 Volta aqui Eu vou pegar você Vem cá 007 Ah, o James Bond Não quer ficar aqui James Bond Esquece se esconder De mim E o Tiranossauro Vai tentar pegar Qualquer um que aparecer por aí E for palho pra ele Ó Yu-Gi-Oh 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 Ih, comeu Yu-Gi-Oh Já era Yu-Gi-Oh É limão É limão É de quem gosta de limão Vem cá Eu te pego Vem cá Ó o LOL LOL, Facebook Tudo Vou pegar tudo aqui agora Todo mundo tá pequeno Não é páreo para meu Tiranossauro Ô Sai da frena Paneta Terra Tem gente que apareceu de intruso Ah Rocky or Busty A Steam está crescendo Ixi Ah Quase Eu consegui aquele Mas quase que o 8 Me pegou, galera Quase que o 8 Eu vou pegar a Steam Será que eu pego a Steam Essas células Elas se unem Então Logo, logo Não vai ter problema A gente fica fragilizado Quando a gente divide Entende É Aí É aí que vem o perigo Por isso que é difícil É complicado Quanto maior a gente ficar Melhor E espera Com o tempo a gente se une de novo Porque é uma célula Que se ama demais Então vamos esperar aqui Ó o outro Se dividiu também Ó Eu estou juntando Eu estou juntando Tutututututu Tututututu Tututututu Vem cá Vem cá Vem Ó o pignininho Que menino Vem até mim A lua, a lua quero me pegar, eu quero o dog, eu quero o dog Ó o lol, vamo pegar o lol, não é lol não, é smart, digo assim, vamo jogar smart no lol Uhuuu, nooooooo, tantão que tem aqui galera, eita, será que eu pego aquilo ali? Acho que não, ó o leo Gente do céu, o leo, o leo, não leo, não me come, não, dividi, dividi pra fugir, morri, eu dividi pra fugir, mas não foi bom, não Bom galera, então vou ficar por aqui, espero que vocês tenham curtido aqui essa aventura das células aí Que eu tava tentando me transformar em um belíssimo tiranossauro gigantesco, mas não foi possível Eu acabei morrendo no final, eu não consegui ser nem uma das dez finalistas aí Então ó, beijão pra todo mundo, muito obrigada, se você realmente gostou, deixa o seu likezinho aí Pra ver se a gente pode trazer mais esse game pra vocês, que é super divertido E eu posso também tá trazendo outras pessoas aqui também, tá bom? Então, muito obrigada, um grande abraço e fui! Tchau, tchau!